A Polícia Civil deu uma coletiva sobre a morte da garotinha de 8 anos que morreu ali afogada no Jardim Goiás. Mônica, quais são as últimas informações agora para o público que está chegando neste exato momento? Se vê, a polícia já tem muitas informações, inclusive teve acesso às imagens do circuito de segurança desse prédio, desse condomínio, onde essa menininha de 8 anos acabou morrendo afogada. Isso tudo conta, é muito importante para o andamento dessa investigação, para a conclusão desse inquérito. A polícia ainda tem testemunhas para ouvir, são pessoas da família, são pessoas que estavam ali nesse momento, aproveitando o feriado de carnaval, tinha muita gente ali por perto, tinha a irmã mais nova dessa criança, os pais. E eu converso agora com a delegada que está conduzindo o caso, doutora Marcela Orsay, boa noite, delegada. A polícia, ela já tem uma linha de investigação. Essa menininha, ela morreu mesmo por afogamento, mas existe uma suspeita de que ela possa ter passado mal e por isso se afogou? Sim, a linha de investigação aqui da Polícia Civil, por ser uma morte acidental, é bom deixar claro que é obrigatória a instauração de um inquérito policial. E a nossa linha de investigação é ali pela morte acidental mesmo. Nós tivemos acesso a todas as imagens, já assistimos mais de 3 horas de gravação e o que nós conseguimos perceber é que essa criança passa mal antes de se afogar. Já temos o resultado do laudo do exame cadavérico que constatou que a causa da morte foi afogamento. E agora nós temos que ouvir as testemunhas para finalizar esse inquérito, provavelmente com essa morte acidental. Doutora, é importante a gente deixar claro para quem está acompanhando esse caso e nos assistindo que, a princípio, tudo indica que não houve nenhum tipo de negligência, falta de cuidado. Era uma criança que estava sendo supervisionada, ela sabia nadar, tinha familiaridade ali com aquela piscina, nem era uma piscina funda? Isso, de maneira nenhuma tratamos com negligência, com essa hipótese de negligência, porque nós tivemos acesso às imagens, a piscina era rasa, o pai da menor estava a menos de 10 metros de distância. Foi uma situação inusitada e é o que nós costumamos chamar de fatalidade. Isso para a família também é importante, porque as pessoas se culpam, os pais ficam se culpando. Quando isso acontece, a gente relatou outros casos de acidentes, mas isso é uma investigação também mais profunda sobre o estado de saúde da família, dessa criança. Pode ajudar a esclarecer? Sim, a família se culpa e as pessoas julgam antes de saberem o que realmente acontece. Nós temos imagens, nós já temos aí lastro, provas muito fortes de que essa criança passou mal ali nessa piscina, o que ocasionou o afogamento. Mas nós finalizaremos isso e concluiremos o inquérito coletivo de todas as testemunhas que estavam ali no local e vão nos ajudar a entender essa dinâmica das filmagens. É diferente falar assim, ela passou mal e acabou se afogando, de ter tido um mal súbito, não é o caso de um mal súbito. Sim, o que nós temos aqui no inquérito é um laudo que concluiu pela morte por afogamento. Agora, doutora, alguma previsão aí? Em mais quantos dias, quantas pessoas devem ser ouvidas ainda? Quem são essas testemunhas? Nós ouviremos as pessoas, os adultos que estavam ali na piscina no momento dos fatos e também familiares que estiveram ali e os médicos também que prestaram os primeiros atendimentos. A senhora explicou que essas imagens em respeito à família, em respeito a essa vítima, que é essa criança, elas não são divulgadas, cabe apenas à investigação. Mas são imagens muito esclarecedoras e que mostrava justamente isso, uma criança brincando normalmente, ela tinha domínio ali, ela sabia nadar, mergulhar, saía, entrava. Sim, uma criança que estava em uma rotina normal de brincadeiras e de repente passa mal e em questão de segundos, infelizmente, se afogou. Tá certo então, doutora, muito obrigada pelas informações. Infelizmente, né Silvia, a gente relata isso com muita tristeza, a menininha que chegou a ser levada para o hospital, mas morreu horas depois e nós continuamos acompanhando esse caso, de repente até ouvindo profissionais da saúde, ouvindo médicos, para tentar entender porque a gente que é mãe, que tem filhos, tem crianças, né, acha que de repente só de estar supervisionando a gente consegue evitar tudo e entender o que aconteceu nessa situação. Olha, Mônica, acho que eu nunca ouvi assim de uma delegada algo tão sábio e sábio e sensível, sabe? Porque as pessoas julgam demais. Imagina você julgar um pai e uma mãe que está com o coração despedaçado. E realmente, eu gostaria muito que Deus confortasse o coração desses pais para que eles não se culpassem. Eu falo muita coisa, o que a gente passou nesses últimos dois anos são desígnios de Deus, né, infelizmente foi uma fatalidade e só Deus para confortar os corações. Obrigada, doutora, obrigada, Moniquete, pela participação.